bom dia boa tarde boa noite rapaziada do canal beleza com vocês rapaziada estou aqui na ceva no fundo de casa estava cevando com manga aqui elas comeram bastante manga tem um resto aqui só que eu coloquei muito acho que eu exagerei aqui se eu não me engano é de duas a três pacas que come aqui que a gente já conseguiu ver no canal pela câmera de trilha um macho uma fêmea e um filhotão do provavelmente um dos primeiros filhotes que criou esse ano que passou pelo tamanho que ele foi registrado aqui na câmera tá então agora vou parar de colocar manga já porque aqui deve ter parece que não galera mas aqui espalhado mas que ela carregou lá que não comeu ainda está comendo aqui come aqui come lá no fundo lá deve ter um só lá pro fundo uns 30 caroço sem abrir ainda e tem mais mais aqui umas 30 40 para ela carregar lá para o fundo ainda então agora que no meu sítio começou a ter os milho verde vou estar começando com milho verde e que vocês acham come ou não come quati gosta paca gosta tatu mucura gambá que vocês me falam aí quer saber do resultado aqui filmadinho pela câmera de trilha deixa seu like se você não é inscrito se inscreve no canal da aquela força para a gente deixa o seu comentário que é muito importante a sua opinião sou agradecido a todos que sempre está comentando no canal beleza sempre estou retribuindo aí o carinho de vocês aí quem não tem canal tem quem tem canal muito obrigado a todos viu e bora lá deixa seu like se esse vídeo aqui alcançar 300 likes hoje é sábado segunda-feira eu vim aqui tirar a câmera de trilha para ver se ela veio tá bom aí eu já na segunda-feira se tiver atingido 200 likes 300 vamos lá 300 likes galera se bater 300 likes esse vídeo aqui eu posto o vídeo do resultado do milho verde valeu obrigado a todos aí e tamo junto vou dar uma andadinha aqui pra vocês verem aqui ó uma pomba cantando aqui no fundo ó parou né só porque eu falei dela o solzão 6 horas da tarde já galera acabou meu dia aqui na chácara já me organizei agora vou subir para a cidade entregar uns franca e pira que eu matei a galera frutinha aqui ó aqui na região aqui no Paraná a gente conhece como já um bolão eu gosto de comer ela mas tá caindo muito mesmo chão tá tá roxo o tamanho da árvore pensa numa árvore grande e aqui galera ó para vocês saber já serve aqui já tem um ano mesmo que eu trato ela aí né eu vou tá plantando um pé de manga aqui ó uma muda que eu fiz ela tá com mais dois metros de altura vou plantar bem aqui ó aí eu vou dar uma podada nessas árvores aqui por o sol entrar né para ficar uma ceva natural aqui trazer o maior número de paca possível aqui para se o fundo da minha casa aqui beleza o rio tá ali ó o rio é bem ali assim uns 4 5 metros do rio é isso aí galera bora que eu vou dar uma ajeitada nas coisas para ir para a cidade né entregar encomenda pessoal valeu forte abraço a todos que deus abençoe todos vocês